Vamos lá. Qual o endereço mais difícil de se encontrar no mundo? A resposta é um tanto filosófica, mas merece reflexão nesses nossos dias. Estamos falando da questão de se colocar no lugar do outro. Esse é o endereço da empatia. E para falar sobre esse assunto, eu converso com a professora Rilma Bento, ela que pertence ao curso de psicologia da Unip. Seja muito bem-vinda, professora Rilma. A questão da empatia, ela ganhou um holofote jamais visto em toda a história. Agora, será que nós estamos mais ou menos empáticos? Olá, Malu, tudo bem? Obrigada pelo convite. É um prazer poder falar desse tema. E é um tema que ganhou muito holofote, como você disse, e ao mesmo tempo bastante complexo e difícil. É uma palavrinha curta, mas que diz muita coisa. Se nós nos tornamos mais empáticos ou não, eu diria a você que não dá para a gente mensurar isso. Mas talvez nós estamos num momento de maior reflexão sobre a importância da empatia. Eu penso que se colocar no lugar do outro é difícil. E eu diria a você que é mais do que isso quando a gente fala em empatia. Empatia é uma competência emocional. É preciso que eu consiga me conectar com o que a outra pessoa está sentindo. Então, isso vai além de se colocar no lugar do outro. Ah, palavrinha-chave, né? Quer dizer, é sentir, né? A questão não é só... Ah, o que eu faria se eu estivesse nessa situação? Vai além disso, né, professora? Sim, vai além disso. Porque, veja, as pessoas tendem a falar isso, né? Às vezes a gente fica muito angustiado com uma situação que uma pessoa traz. Fala, o que você faria no meu lugar? Eu jamais saberia o que fazer no lugar da outra pessoa porque eu não estou naquele lugar. Mas eu posso tentar me conectar com aquele sentimento e acolher o que a pessoa está me trazendo. E, de fato, quando é algo muito difícil, o acolher muitas vezes é dizer poxa, de fato isso é muito difícil. Mas eu estou ao seu lado, eu posso compartilhar com você do que você está sentindo, mas não levar uma resposta pronta e imediata. Porque aí tendemos a errar em qualquer resposta que a gente possa dar por um simples imediatismo. Agora, eu me chamo a atenção quando eu estava me preparando para fazer essa nossa entrevista, professora. Assim, por que a expressão ela ganhou tamanha relevância na atualidade? Quer dizer, quando você olha para a palavra empatia, gratidão, é algo muito emblemático para nós. Você olha e vê que você está falando, já caiu no lugar comum, você já vai falando, já está nos nossos dias. E por que essa expressão, a empatia, ela ganhou essa notoriedade? Veja, Malu, eu penso que nós estamos, de fato, vivendo um momento bastante difícil se a gente pensar na interação entre as pessoas, na incapacidade de algumas pessoas de reconhecerem o lugar de outras pessoas, de reconhecerem que outras pessoas têm direitos. e aí, por conta disso, eu imagino que isso tenha se tornado muito notório. Em várias discussões a gente fala disso, em vários espaços, no trabalho, na família. Penso que nós estamos no momento de que é muito importante que as pessoas reflitam sobre as relações interpestais. Agora, como é que eu exercito essa virtude? Bom, acho que uma das primeiras coisas que nós devemos pensar, aspecto bem relevante, é a nossa percepção e a nossa capacidade de ouvir o outro. E isso não é fácil, né? A escuta, uma escuta apurada faz com que nós tenhamos menos julgamento de uma outra pessoa, de uma outra situação. Então, assim, dar espaço para ouvir opiniões, que sejam diferentes das suas, é um exemplo disso. Evitar piadas e palavras maldosas que possam ser ali desrespeitosas com uma outra pessoa. E sempre refletir sobre a nossa ação. Qualquer ação que nós tenhamos, ela tem um efeito na vida de uma outra pessoa. Nenhuma ação, ela passa despercebida e não causa nenhum impacto. Sempre tem um impacto. Então, assim, deixar a arrogância de lado, procurar ser humilde, acho que são alguns dos exemplos para que a gente possa exercitar a empatia no nosso cotidiano. Ô, Rilma, mas, assim, que diferença faz a empatia, o papel da empatia nas nossas vidas? Onde que a gente fica melhor? Como é que a gente nota que está sendo mais cuidadoso com o outro? Onde que a gente nota? Eu diria para você que na resposta do outro, né? Eu penso que aqui até um exemplo para a gente saber a diferença de empatia e simpatia, por exemplo. Então, assim, notar isso. Às vezes eu falo alguma coisa por falar porque eu estou procurando simplesmente ser simpática com alguém. mas se eu não me conectei ao sentimento da outra pessoa, eu não estou sendo empático. Então, me deparar com uma situação difícil, eu vou trazer um exemplo para você. Eu encontro uma pessoa que me relata que ela perdeu uma pessoa que ela amava muito, essa pessoa morreu, por exemplo. Aí eu posso, querendo ser simpática, simplesmente dizer ah, mas você ainda tem outras pessoas à sua volta. bom, eu não estou conectada ao que a pessoa sentiu, porque perder alguém que a pessoa ama, eu deveria me perguntar se eu sei o que é isso primeiro. Se eu já passei por essa experiência, talvez eu saiba melhor. E se eu não passei, eu posso simplesmente dizer que é muito difícil, mas não simplesmente dizer algo ali no vazio. É verdade, né? Professor, outro dia eu vi uma mãe uma situação de morte de um colega de escola e aí ele falou para a mãe, mãe, como eu faço para ir lá? Eu não consigo. Era a primeira vez, né? Que ele passava por isso, né? E aí a mãe falou, filho, vai lá, dá um abraço no seu amigo e se coloca à disposição dele, sabe? Do tipo, valeu, eu estou aqui, sabe? Encosta no peito dele, abraça, dá aquele calor e é isso que você pode falar, não tem o que falar, filha. Eu achei interessante quando eu ouvi essa mãe dizendo, eu até me emocionei, né? Porque, assim, é um ensinamento até para gente grande mesmo, né? Porque às vezes você quer falar, falar e às vezes não é nem hora de falar, mas é a sua ação, né, o Hilma? Exatamente, né? E esse exemplo que você deu eu acho bastante oportuno, porque você trouxe exemplo de criança, que a criança ela tem uma capacidade de aprendizado muito mais fácil do que o nosso quando nós já somos adultos e são nessas pequenas ações que a gente, ou nessas pequenas situações que nós podemos ensinar as crianças a empatia, que é isso que esta mãe disse, vá lá e dê um abraço, e o silêncio às vezes ele é muito acolhedor, muito mais do que uma palavra que foi colocada no momento inoportuno, então o silêncio ele diz muito, né? Eu posso acolher alguém e ser empático também no silêncio. O Hilma, como é que você percebe no seu consultório, por exemplo, em sala de aula ou quando você está falando sobre esse assunto, quando que você percebe que a gente, o ser humano, ele saiu da zona de conforto dele, onde ele está acostumado, para começar a se colocar no lugar do outro? Porque como é que a gente observa isso na gente mesmo e nas outras pessoas? Como é que... Tem sinais que a gente pode verificar? Olha, acho que tem alguns, mas como eu disse para você lá no início, é difícil porque demanda muita reflexão. Para eu saber se de fato eu estou sendo empática, eu penso que eu devo perguntar para a pessoa. Olha, eu disse isso, me posicionei, está ok, não está? E quando de fato a gente é empático, a gente percebe uma proximidade maior da pessoa. Porque se tem uma conexão que ela é emocional, então essa pessoa tende a se aproximar mais. Quando você falou de uma situação de sala de aula, então vamos lá, porque eu esqueci um exemplo bem, um exemplo muito presente no meu cotidiano. se eu tenho algum aluno com uma necessidade especial, seja ela qual for, já que a gente hoje em dia lida muito com a questão da inclusão. Incluir este aluno não é simplesmente dizer, olha, ele vai ser incluído neste espaço, mas o que eu posso fazer enquanto educadora para incluí-lo de fato? É a cada dia numa situação do cotidiano, perguntar se ele está conseguindo acompanhar e se sentir incluído ali naquele espaço, nas atividades propostas. Isto é uma possibilidade que eu tenho de checar com a outra pessoa. Agora, quando você tem uma relação, vamos dizer, de empatia entre os transtornos, por exemplo, de personalidade, porque hoje você tem aí uma classificação bem grande desses transtornos que se verificam no nosso dia a dia. Mas, assim, quando você fala desses transtornos, como que você consegue se colocar no lugar do outro? É uma situação difícil aí, não é, professora? Olha, Malu, a gente tem que fazer uma separação, acho que didática, para uma compreensão melhor, que é assim, todos nós, pessoas comuns, enfim, que não tem ali nenhum diagnóstico de nenhum transtorno, podemos, em algum momento, ter um comportamento meio narcisista, né, mas o que vai diferenciar de uma pessoa que tem, de fato, um diagnóstico de um transtorno é a intensidade e frequência com que aquele comportamento vai se repetir. Então, por exemplo, uma pessoa que é que tem um transtorno mesmo narcisista, ela não vai conseguir, por exemplo, valorizar alguém, porque o centro está totalmente nela mesma, ela supervaloriza as próprias habilidades em detrimento da habilidade de qualquer outra pessoa. ela vai buscar a todo momento validar aquilo que ela faz como sendo muito importante, não suporta nenhum tipo de crítica, nenhum tipo de fracasso, é insuportável para esta pessoa quando ela tem esse transtorno aí narcisista. E aí, é claro que, junto com isso, vem esta falta de empatia. Então, eu diria assim, são pessoas que não é que elas não querem ou que elas esquecem de serem empáticas, elas não conseguem. Acho que essa é uma grande diferença. Viu, Rilma, às vezes eu me pego pensando, que essa expressão, empatia, empatia, a gente repete muitas vezes sem entender o sentido profundo disso, do que nós estamos falando, pensar na palavra, o que eu estou querendo dizer. E, assim, eu acho que a razão da nossa entrevista hoje, desse nosso bate-papo, é para que a gente comece a perceber ou notar na gente mesmo quando que nós estamos sendo mais empáticos. E, assim, me ocorreu enquanto você falava de que será que a empatia ela é sempre, eu preciso exercitá-la, é sempre diante de uma situação de sofrimento ou eu posso, por exemplo, ter empatia também na alegria? Posso, eu posso ter empatia em qualquer situação, não é só no sofrimento, que talvez no sofrimento seja uma situação um pouco mais delicada e que a gente tem que ser mais cuidadoso. De qualquer forma, eu sempre digo o seguinte, Malu, quando você pergunta podemos ser empáticos também na alegria? Ok, desde que a pessoa nos diga que de fato ela está no momento de alegria e não que isso seja o nosso julgamento, porque o nosso julgamento, seja para julgar algo ruim ou bom, ele pode estar distorcido, mas eu também posso ter empatia quando a pessoa tem um momento de alegria, não tem nada de equivocado nisso. Agora, assim, desenvolver a empatia, ela seria crucial para um relacionamento mais saudável, mais vitalizado, vamos dizer assim? Com certeza, Malu, eu diria que a empatia ela vai regular as nossas relações. Um relacionamento com qualquer pessoa, seja no ambiente de trabalho, com a família, num relacionamento afetivo, com os amigos, qualquer um, se não houver empatia, esta relação, ela está fadada a um fracasso. Nós precisamos desenvolver a empatia com as pessoas com as quais a gente se relaciona. Por exemplo, no trabalho. No trabalho, se as pessoas não tiverem empatia com os colegas de trabalho, isso vai impactar diretamente na realização de qualquer atividade laboral, na organização do próprio trabalho e, consequentemente, na produtividade que é um dos focos importantes para uma empresa, para uma organização, seja ela qual for. Interessante isso que você abordou, professora, porque no ambiente de trabalho a gente nota que, assim, as relações estão mudando, sobretudo com os mais jovens, eles olham para a gente já de uma forma diferente. quem já está aí no mercado já tem um tempinho, mas você nota que eles são cuidadosos, a gente nota que tem aí algo de novo no ar. E quando a gente, outro dia aconteceu assim que uma menina que trabalha comigo, aí era aniversário dela e eu não pude ir, eles foram comemorar na hora do almoço e eu estava ocupada e não pude ir. E quando ela chegou, eu estou falando isso por causa da alegria também, eu estava pensando, aí quando ela chegou, eu falei, ô Gabi, que pena que eu não pude ir no seu aniversário, eu fiquei vendo as fotos, os vídeos, a hora que entregaram o teu presente, eu fiquei tão feliz e queria tanto estar naquele momento com você, mas olha, a minha rotina não me permitiu e tal, mas assim, fica com esse pensamento aí com você, sabe, que eu queria ter estado com você naquela hora. E aí, ela falou assim, ah, isso também é emocionante que eu vou chorar, achei tão bonitinho, porque você vê, a pessoa, eu também me coloquei, e eu senti de verdade vontade de estar lá quando eu vi aquele vídeo e tal, quer dizer, o contrário disso seria, vamos dizer, ter inveja de não ter estado lá, não. Aí, quando eu revelei, quando eu, eu soltei essa declaração para ela, eu senti que, ela sentiu o que eu senti, é interessante isso, né, professora, aí a gente está falando, parece que o coração fala com o coração mesmo, né? Exatamente, acho que esse exemplo é muito bom, porque quando você traz esta situação, você disse para ela que sentiu, é diferente você dizer para a pessoa assim, você quer ver o inverso? Ah, eu sei que você ficou chateada, que eu não fui. Não, você não sabe que a pessoa ficou chateada, ela não falou nada. É muito diferente quando você volta para você e diz, olha, eu gostaria muito, mas eu não pude ir, né? E isso serve para N situações, porque quando você diz que você sentiu, aí você está falando de algo que se conecta ao que a pessoa também sentiu, se ela queria muito que você fosse, de verdade, ela ficou triste mesmo num momento alegre, ou sentiu sua falta. E aí você valida para ela, olha, é legítima a falta que você sentiu, porque eu também senti falta de ter ido. E no mínimo, você já fala o que você está sentindo, como ela vai receber, também não dá para cuidar de tudo, né, professora? Mas quando, eu diria assim, olha, quando nós estamos de fato falando com sinceridade, isso é perceptível para outra pessoa, né? Então, você falou de verdade, é o que você sentiu, e você tinha uma justificativa que impossibilitava a sua estada ali naquele momento, né? E você vê, né, Rilma, a gente está falando aí da virtude, da virtude do ser humano, Quer dizer, o ser humano tem defeitos e tem virtudes, né? Porque quando você olha, por exemplo, eu gosto de citar exemplos, viu, Rilma, porque eu acho que ele traz mais perto da reflexão, dessas ações do nosso dia a dia, né? Outro dia, uma pessoa estava contando uma história e eu disse assim, ah, foi aquela vez que você fez isso, assim, 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 ela falou, não. eu falei, não, aquela vez que você, ela disse, não, aí eu insisti mais uma vez, você não estava com aquela roupa, assim, assim, não. Aí ela virou para mim numa atitude, vamos dizer, firme, e disse, olha, eu que estou contando uma história, você, não é essa que você quer contar, né? Então, assim, às vezes a gente também não tem essa capacidade de se ouvir. Aí eu coloquei a bola no chão e disse, ah, você me perdoe, eu realmente estou errada, desculpa, quem está contando a história é você, me perdoe. E a hora que eu falei isso, ela contou a história, ela aceitou o meu pedido de perdão, não foi nem desculpas, eu pedi perdão. Então, quando você fala assim também, você percebe que, eu falei, eu vinha de um momento estressado, no almoço, conversando, ah, três vezes, professora, quer dizer, é não ouvir, né? É não ouvir, eu acho que esse exemplo que você trouxe é um exemplo assim, do que não devemos fazer, né? Que é, você partiu muito do seu ponto de vista e ficou insistindo ali, não, mas não é aquele dia, não, não é. Se simplesmente você tivesse parado um instante para ouvir ela contar tudo, aí você teria se conectado à necessidade dela. Você falou desse exemplo, eu lembrei de um outro, que numa situação com uma criança, que aí foi relatado ali que a criança ela não gosta muito de interagir com pessoas e ela estava lá com uma dificuldade para realizar uma atividade num jogo, numa brincadeira. Talvez numa atitude mais impulsiva, qualquer pessoa iria lá e falava, deixa eu te ajudar, e aí pegaria aquela peça do jogo, montaria para a criança, mas isso ela iria ficar estressada, nervosa, enfim. Na ocasião, qual foi a conduta que eu tive? Olha, eu estou aqui do seu lado, se você quiser, a tia pode te ajudar. Aí a criança olhou para mim e falou, pode ajudar, tia. E aí eu ajudei a criança. Então, veja, era um momento ali de dificuldade, a ação da ajuda foi a mesma, talvez, de uma outra pessoa, mas o cuidado em pedir a permissão, se eu poderia ou não ajudar, isso fez toda a diferença na reação da criança. Isso é a escuta. E você vê, com a criança, eu acho que é, assim, o Fernando Pessoa tem um poema que diz, o melhor do mundo são as crianças mesmo. Então, assim, quando você vê, não sei se a gente tem que sempre lidar com essa criança, professora, porque você sabe que quando você ensina ou quando você se relaciona com a criança, parece que você está se ouvindo, parece que a lição ou a dica ou a sugestão é muito mais para o adulto do que para a criança. Pode ser, eu acho que a gente tem que se conectar em vários momentos com este lado criança que todos nós temos e eu gosto muito do exemplo com criança porque a criança é mais espontânea, ela já tem menos defesas do que o adulto, então se ela não gosta, a tendência é que ela demonstre muito mais imediatamente do que um adulto que às vezes usa uma plástica assim, social para disfarçar a própria emoção. A criança não, ela vai expressar com muito mais facilidade o que ela está sentindo naquele momento. Agora, voltando, eu queria também, está me ocorrendo aqui a questão de que você falou às vezes no ambiente de trabalho, né? Como é importante mesmo, mesmo essa criança, a gente não pode perder de vista também isso que a gente lida no nosso dia a dia e levar, por que que sim o ambiente de trabalho ele tem que ser diferente e você não pode ser gentil como você é numa relação pessoal, né? Porque o que vai fomentar esse trabalho saudável é, vamos dizer, é o comportamento nosso individual e diário, né? Sim, existe talvez uma certa confusão, Malu, das pessoas. Nós sabemos que, por exemplo, no mundo corporativo, as organizações de forma geral, elas são bastante competitivas, né? De um mesmo ramo de atividade, enfim, eles querem saber quem são os concorrentes e aí tem uma certa competição. Mas, às vezes, as pessoas que trabalham numa mesma corporação se esquecem que a competição dentro de um mesmo ambiente de trabalho, ela só vai gerar um clima muito difícil de relacionamento entre as pessoas. Então, exercitar ali a troca de gentileza, a empatia no ambiente de trabalho, falar, usar termos que, de fato, sejam acolhedores e não sejam agressivos, vai fazer muita diferença no ambiente de trabalho, vai fazer com que as pessoas se sintam muito mais com prazer de estar naquele lugar do que ao contrário, né? Então, o ambiente de trabalho que não é permeado por relações empáticas e harmônicas vai se tornar muito difícil das pessoas estarem ali. Agora, como é que você leva, saindo do mercado de trabalho e indo para a sala de aula, né? Como é que você leva esse conceito, né, tão atual, como é que você leva hoje ele para os seus alunos? Olha, tem uma frase que, às vezes, os alunos até brincam, que eu falo bastante quando eles, às vezes, querem algumas respostas imediatistas, eu falo, não sabemos ainda, vamos ouvir melhor, vamos analisar melhor essa situação, tirar os nossos julgamentos para que aí a gente, de fato, entenda ali o que é que está acontecendo, né? Então, é fazer o menor número de inferência possível para que a gente erre menos. Eu acho que, numa sala de aula, é algo muito trabalhado com os alunos, principalmente aqueles que estão na formação de psicologia, por exemplo. É, porque essa formação, né, professora, porque eu até falei isso no início da nossa conversa, essa questão mesmo de, é filosófica, é uma questão filosófica e de reflexão mesmo para os nossos dias, né? Porque ontem eu estava vendo uma, uma, um reels de um cantor, Arnaldo Antunes, e ele dizia assim, né, que nós precisamos mais de um tempo largo, porque o nosso tempo está só, né? A gente passa ali, passa, muda de assunto completamente. Ele falava isso na postagem dele, né? Dizia assim, em que nós estamos, é tudo muito rápido, ágil, líquido, e vai indo, e vai indo, e vai indo. Assim, você muda de um assunto, você sai da filosofia, vai para a economia, e vai para a atualidade, e tal, e não tem esse tempo, largo, esse tempo, que você consegue olhar e refletir para saber como que a gente está se comportando, não no automático, isso é tirado automático, né, ou Hilma? Sim, né, e acho que isso que você falou remete, né, a um conceito que a gente também tem visto na atualidade, usado, que o Bauman trazia isso, que é um teórico, e você também falou aí do que você estava ouvindo, de que está tudo muito líquido, né, que as relações, elas estão ficando muitas vezes esvaziadas, e aí eu lembro de uma outra situação que eu digo também em sala de aula, que é muito importante, para que a gente aprenda isso, é importante que a gente também aprenda muito a importância de trabalhar em grupo, de trabalhar com pessoas, o grupo, ele nos dá essa possibilidade também de reflexão, e da gente refletir sobre os nossos comportamentos, sobre a nossa forma de agir ali diante de mais pessoas e de opiniões diferentes. É, porque você vai levando no automático, tudo, por isso que eu fiz questão mesmo de falar desse papel da empatia, de se colocar no lugar do outro, porque, assim, o meu argumento era, quer dizer, a gente está ali todo dia falando, falando, é uma questão de gentileza, empatia, gratidão, quer dizer, a gente está levando todos esses termos para o nosso dia a dia e sem parar para pensar o que isso significa, como ele se dá, né, professora, porque, assim, é preciso notar e perceber quando isso está acontecendo de fato nas suas relações, né, professora? Sim, não adianta, às vezes, a gente trazer esse discurso se nas próprias relações com as pessoas próximas a gente não pratica, né, então eu digo isso também para os alunos e nos ambientes que eu transito, vamos olhar para a pessoa que está mais próxima, que está mais tempo ao nosso lado, como é que a gente está se relacionando com aquela pessoa? E aí é um exercício, por isso que é um exercício diário, né, desenvolver a estabilidade aí nas relações com as pessoas mais próximas. E eu acho que, assim, à medida que a gente consegue, vamos dizer, praticar essa ação, por mínima que ela seja, e ela não precisa vir completa da primeira vez, e você vai se colocando e vai se entendendo e vai experimentando e quando você experimenta isso, assim, o grau de satisfação e aí você, claro, conhece o assunto muito mais do que eu, mas, assim, eu acho que, assim, a alma, né, ela fica mais em paz, né, quando você pratica o bem, faz o bem, você exerce uma virtude, né, e não um defeito seu, né, quando você consegue expor esse melhor, você está tornando o seu dia a dia melhor, a tua relação melhor, né, professor? Eu acho que, assim, é bom que a gente começa a se sensibilizar para o conteúdo da empatia, né? Sim, é por isso que eu digo que é sempre no cotidiano e é um... Não vamos acertar sempre, sabe, Mamu? Mas é aí que a gente vai aprendendo, em alguns momentos a gente pode, sem querer falhar, mas dá uma sensação de muito prazer quando a gente percebe que, de fato, conseguimos se conectar com a outra pessoa, quando a outra pessoa diz, olha, foi muito importante isso que você fez ou isso que você disse, me acolheu naquele momento, então, acho que isso faz toda a diferença para o outro e para nós também. Ah, Hilma, foi uma conversa agradabilíssima, que reflexão importante, quero agradecer muito a sua partilha, a sua contribuição para jogar luz, como eu costumo dizer, né? Sempre jogar luz sobre esse assunto. Muito obrigada, Hilma, e até a próxima. Obrigada, Malu, até a próxima, espero poder ter contribuído com a discussão desse tema. Tá bom, obrigada, professora, até mais, tchau, tchau. Tchau.